Boa rapaziada, boa Mais uma gravação pra nós aí Nosso vídeo do canal Você que não é inscrito, vai lá e se inscreve lá Nós tá aí hoje pra ver quantos que nós pega hoje Pra semana fazer um festival Lá no mutirão lá Entendeu? Vamos chegar lá com a rapaziada, ela dá uma força lá É só relo Só relo Ó o peixinho lotado aqui, ó Pega a linha, Gustavo, pega a linha Subiu, mano Não deu tempo Mas nós vai indo aí, depois nós voltamos, rapaziada Ó, te abraço